A companheira Daniela Lima vai trazer informações importantes, acredito, sobre a febre afitosa, Dani? Sobre a febre afitosa, a vacinação, na verdade, contra a febre afitosa, que teve novo prazo. Exatamente, Paulo. Por que esse novo prazo? Há uma determinação para que todo o estado do Ceará tenha o seu rebanho vacinado, seja livre da febre afitosa com vacinação. E por isso que há sempre a campanha de vacinação da febre afitosa em dois períodos. Tem o primeiro período em maio e a segunda etapa agora em novembro. Se encerraria, portanto, há poucos dias atrás, mas foi prorrogado esse período para que você que é produtor, você que tem seu gado, tem seu rebanho, possa comprar a vacina e aí sim fazer a aplicação da vacina no seu rebanho. Então, a gente conversou com uma veterinária da Adagre, responsável também por trabalhar nesse sentido de fiscalização, de acompanhamento dos produtores que estão vacinando o seu rebanho nesse período. O rebanho que está sendo vacinado nesse período é o de 0 a 24 meses. Claro que é importante, eles sempre lembram que a febre afitosa é uma doença grave e prejudica não somente aquele produtor, mas todo o comércio de carnes, de animais no estado do Ceará. Então, por isso, conversamos sobre essa prorrogação da vacinação da campanha da febre afitosa aqui no estado do Ceará. Vamos à entrevista com a Luene Carla, que é veterinária. A campanha foi sim prorrogada, né? Temos agora até o dia 17 de dezembro para os produtores rurais irem nas revendas veterinárias, comprarem a vacina contra a febre afitosa, sendo que a campanha existe a primeira etapa e a segunda etapa. Nós estamos, no caso, na segunda etapa. A primeira etapa é realizada no mês de maio. Na segunda etapa, tem um porém, os animais que são vacinados são animais de 0 a 24 meses. Animais com mais de 24 meses, eles não são vacinados, mas eles são declarados. Então, a obrigatoriedade de declaração é para todo o rebanho. Mas, na segunda etapa da vacinação contra a febre afitosa no estado do Ceará, é até de 0 a 24 meses. Esse é um controle necessário para que... é interessante para toda a população, para quem comercializa os animais, para quem consome os animais, para o estado do Ceará inteiro. Então, são regras necessárias e são etapas necessárias para a organização de comercialização também. Então, quem decide a prorrogação da campanha de vacinação contra a febre afitosa é o Ministério da Agricultura. Então, é decisão lá de cima que a gestão da Adagra apenas comunica para a gente que está aqui no interior. É necessário, porque os planos do Ministério da Agricultura é que o Ceará venha a ser livre de febre afitosa sem vacinação. Mas, são planos futuros. O produtor rural, eu preciso reiterar, eles são, sim, obrigados ainda a vacinar os seus animais e a manter a declaração desses animais. É obrigatoriedade de acordo com a legislação. Posteriormente, quando nós formos livres, isso vai ser muito bom para o comércio cearense, né? Isso movimenta o agronegócio, isso dá mais credibilidade, né? Do rebanho bovino e bubalino, né? Não são apenas os bovinos que são vacinados, os bubalinos também. Traz mais credibilidade e, consequentemente, mexe com a economia, aumenta o PIB do agronegócio da região e, consequentemente, do estado do Ceará. Qual é, na sua opinião, como veterinária, que trabalha diretamente com isso, a maior rejeição do produtor hoje? É com relação ao preço da vacina? É com relação a... a vacina tem algum efeito colateral? Enfim, por que todo ano a gente ainda recebe a situação de rejeição por parte de alguns produtores em não vacinar o seu rebanho, já que é uma etapa necessária? Então, Daniela, os produtores, alguns poucos, reclamam do valor da vacina, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho duas, três vacas e o meu vizinho tem duas, três vacas, nós dois juntos podemos comprar um tubo. Não precisa que cada um compre um tubo. Nós podemos nos reunir e, assim, dessa forma, até baratear o preço da vacina. Sendo que a vacina, ela precisa sair da revenda veterinária com o cupom fiscal, dentro de um... devidamente acondicionada, né? No caso, dentro de um isopor com gelo, para que essa vacina chegue refrigerada, né? Na temperatura que preconiza a legislação, que o que a legislação diz são de 2 a 8 graus. Se ela já sair de lá só dentro do isopor sem o gelo, dali a vacina já pode trazer algumas reações. O produtor, ele precisa ferver a agulha, né? Fazer a devida higienização da agulha e da pistola que vai aplicar a vacina. Aplicar num período calmo e o local de eleição para que ele faça a aplicação dessa vacina é o pescoço. Porque é uma carne, digamos, de terceira. Então, é uma carne que, no caso, no abatedouro, por exemplo, a gente retira apenas a reação do abscesso vacinal. Que cria-se um abscesso vacinal e a gente retira, no momento do toalete, o pedaço desse caroço. E que não é um pedaço grande. Então, a rejeição por parte do produtor é mais por causa do abscesso vacinal. Mas eu peço que eles continuem vacinando no pescoço. Muitas vezes a gente encontra as vacinas sendo realizadas em locais não comuns, como o cupim ou no pé do rabo. É uma cultura que eles vêm querendo não vacinar no pescoço. Mas o local certo é o pescoço. E a rejeição deles é mais na questão do abscesso vacinal. E é interessante que é o próprio produtor que faz a aplicação da vacina. Então, ele mesmo vai lá comprar, ele mesmo chega à sua propriedade e faz a aplicação. Se quer necessária a contratação de um profissional para isso. Então, por isso, a DAG sempre reitera a importância e a facilidade do processo de vacinação. Para que, com isso, todos os produtores sejam livres de multas, inclusive. Porque, caso não haja a devida vacinação, eles estão passíveis de multa. Sim, Daniela. Os produtores que não cumprirem com os prazos, no caso, os prazos dessa prorrogação. Que, no caso, eles têm até o dia 17 de dezembro para comprar a vacina contra a febre afetosa. Para vacinar os animais de 0 a 24 meses. E tem mais um prazo para declaração. Sendo, como eu falei, os animais que são mais velhos, os que têm mais de 24 meses, eles não serão vacinados, mas eles serão declarados. Os produtores que não cumprirem com nem vacinação, nem a declaração, eles estão passíveis de sanções, que são penalidades, que esse produtor vai ser lavrado um alto de infração para ele. Um alto de infração pode vir gerar uma multa por cabeça. Eu não sei ao certo a quantidade em valor, mas dá uns 47 reais, mais ou menos, alguma coisa nessa faixa dos 40 e poucos reais por cabeça, por ele não vacinar. E a vacina é bem mais barata do que a multa por uma cabeça. Então, o mais interessante é que o produtor compre a vacina e declare dentro do prazo. E vale ressaltar que, quando o produtor não declara e não vacina, além dele sofrer um alto de infração, ele está passível da vacinação assistida, que é a vacinação onde os fiscais, os veterinários, comparecem à propriedade. E, no caso, somos nós que vamos realizar a vacina ou assistir o produtor vacinando para ter a certeza de que ele está cumprindo com a legislação. Outro ponto importante que é bom lembrar é que o produtor que não vacina e não declara, ele fica, digamos que, bloqueado, porque ele fica impedido de tirar a GTA, que é a guia de trânsito animal, para compra, venda, troca, enfim, para comercialização desses animais. Ele fica impedido de emissão da ficha sanitária, que é um documento que, por exemplo, se ele for fazer algum tipo de empréstimo no banco, é um documento que o banco exige, a ficha sanitária, então a DAGRE não fornece se o produtor rural não tiver cumprido com a legislação de vacinação e declaração do seu rebanho bovino. Bom, é mais barato vacinar, é mais interessante declarar, cumprir os prazos do que perder o animal. Haja visto que a febre aftosa, ela realmente é algo grave. Sim, a febre aftosa, a gente chama de o carro-chefe de todo o serviço de defesa, graças a Deus, o Ceará é livre de aftosa com vacinação, e a febre aftosa, ela é uma doença que está listada na categoria A de doença de notificação obrigatória. Então, são doenças que, se aparecer em qualquer lugar, toda a população, não é só a defesa, não é só o médico veterinário, qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção das aftas na boca, das lesões na pata ou no úber do animal, de comunicar para o serviço oficial poder investigar e ver se realmente é. Porque se for, infelizmente, as portas para comércio nacional e internacional ficam fechadas, consequentemente, o agronegócio perde com isso. Está aí, né? A fala da Luene Carla, veterinária da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, a DAGRE, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que são os responsáveis, portanto, por esse procedimento de campanha de vacinação da febre aftosa no estado do Ceará nessa segunda etapa. Então, os produtores que tinham até o último dia 11 para comprar a vacina, tiveram essa semana aí essa prorrogação para a compra da vacina. Aí a gente comentava em off com a veterinária que é mais interessante que o produtor compre a vacina, tenha aí essa despesa, do que perder o animal, já que a febre aftosa é uma doença grave e influi diretamente, inclusive, na comercialização de animais, não só daquele produtor, mas de todo o entorno e até do estado. É, até porque o estado vem tentando se livrar disso de uma forma geral, até porque o estado do Ceará é um grande exemplo, né, para o país inteiro. Há muito tempo que a gente não escuta falar em casos de febre aftosa. E quando tem um caso, infelizmente, todo rebanho se compromete e até o estado deixa de poder vender gado para fora e tudo mais, né? Isso, há uma suspensão da comercialização de animais se detectar algum animal com febre aftosa. Então, por isso que eles enfatizam tanto a compra da vacina. E ela até citou aí o exemplo do produtor que tem poucos animais, juntar com o seu vizinho para fazer a compra de uma vacina que você consegue vacinar vários animais ao mesmo tempo, para baratear aí, talvez, os custos, né? Que não seja o custo da vacina a justificativa para não comprar a vacina, até porque eles podem ser penalizados posteriormente.